Música Familiares de Paulinha Abelha da banda Calcinha Preta que morreu por comprometimento ou de sistêmico, após 12 dias internada em Aracaju, estando no município de Simão Dias, onde moram. Ela teve um segundo dia de velório, foi velada na sua cidade natal. Nesta quinta, ocorreu a despedida do ginásio Constância e Vieira em Aracaju. No outro dia, o velório percorreu até chegar em Simão Dias. Em entrevista ao G1, Carla Bela, irmã de Paulinha, lembrou da última conversa que teve com ela. Foi no domingo, dia 13. Eu estava com ela no hospital e ela me disse, estávamos unidas pelo sangue e pelo coração. Depois ela foi entubada e eu nunca a vi mais. Deus a chamou. Lamentou Carla Bela. Ela ainda lembrou do começo da carreira da irmã, quando as duas dividiam os palcos e trios elétricos no município de Simão Dias. A gente cantava na banda Furacão. Eu parei e segui outros caminhos e ela continuou cantando. Sempre que eu podia, acompanhava nos shows da calcinha preta. Minha irmã era um misto de alegria, sorriso e felicidade. Tenho muito orgulho da cantora que ela foi, mas sempre lembrarei dela como minha irmã, a minha Paulinha. Paulinha disse emocionada sobre a despedida. O corpo saiu do Hospital Primavera e seguiu para a velória no centro da capital, por volta das 23 horas para familiares e amigos mais próximos. Às seis da manhã, seguiu em cortejo pelas ruas da cidade até o ginásio em Aracaju e pôde ser visitado até a noite. Paulinha deixou um legado inesquecível, uma história de vida e carreira, imprescindíveis e que jamais será esquecida. Cantores da calcinha preta, produção, amigos, familiares, todos em um só, não dispensam comentários. Paulinha era a lei A prefeitura de Simon Dias decretou luto oficial de três dias pela morte da cantora. A vocalista da calcinha preta estava internada há quase duas semanas em unidade de terapia intensiva para tratamento renal. Infelizmente, ela morreu às 7h26 em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico. Segundo a nota que foi divulgada pela assessoria de comunicação do Hospital Primavera, onde ela estava, Sem dúvidas, Paulinha fará muita falta em nossos corações e na nossa vida mesmo. Como chegar no show da calcinha preta e não ter mais aquela doçura, alegria, aquele encanto? Para nós, fãs, vai ser muito difícil.